Você já parou para pensar que muitas vezes criamos um afeto desnecessário com alguns objetos, peças e itens que nunca mais vamos usar? Nesse caso, não seria muito mais útil entregar essas coisas para quem realmente vai aproveitar? Compartilhar o que já foi útil para nós é um modo de manter essa chama acesa, criando oportunidades para outras pessoas e até causas. Além disso, desapegando, você também promove a sustentabilidade, já que estamos dentro de um sistema que desperdiça. E você sabia que a paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, em Caratinga, é uma boa fonte na hora de descobrir para quem doar roupas, calçados e outros itens usados? É que no fim do mês de setembro, foi reinaugurada a Boutique Bazar São Judas Tadeu, que agora é fixa e funciona aqui, na Praça Jones de Oliveira, no segundo pavimento entre a igreja e a casa paroquial. Quando a igreja se tornou paróquia, as dificuldades eram maiores, porque queria construir a casa paroquial e a gente sempre com pouco fundo de investimento. Então, uma catequista deu a ideia que em outra cidade, a paróquia da cidade fazia isso. E ela começou, ela falou assim, vamos, Rosemary, fazer? Aí eu falei, vamos, vamos abraçar a causa. E aí ela foi uma das nossas doadoras fundamentais e ela doou muita coisa muito boa, o nosso bazar carrega esse estigma de ser um bazar de coisas boas. Eu acho que veio dessa catequista, porque ela doou tudo muito bom, não tinha nada ruim. E o nosso bazar começou assim, com peças muito boas e a fama se lastrou. Toda doação que é feita por voluntários, tem uma equipe também que organiza essas vendas, está sendo revestida na reforma da nossa igreja matriz. Por sinal, tem ficado bastante atraente. Graças a Deus, a par da alvenaria, nós estamos já caminhando para o fim. Aqui é possível encontrar itens com preços bem acessíveis, variando de R$ 1 a R$ 70, com exceção, claro, de móveis e eletroeletrônicos, como contou a colaboradora da paróquia e coordenadora da catequese, Rosemary. Nós temos roupas femininas, masculinas, masculinas, sim, a gente sempre pede mais um pouquinho e espera mais um pouquinho de doação, né? Mas temos bijuterias, roupas infantis, brinquedo, roupa de cama, temos também utensílios para cozinha, enfeites, tudo que aparece, nós temos aqui para vender. É só aparecer. E às vezes a gente até procura o que o cliente quer. A gente procura uma doação para estar atendendo o nosso cliente. A Boutique Bazar funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, de 3 a 6 horas da tarde. Mas esses horários de atendimento ao público poderiam ser estendidos se houvesse mais voluntários. Está faltando mão de obra, mais colaboradores para ajudar aqui. Agora eu tenho uma colaboradora que é da catequese, que vem e me ajuda, dia de segunda, quarta. Na sexta, às vezes ela não pode, porque ela tem o trabalho dela na sexta-feira. Mas a gente precisa. A gente vê tantas pessoas aí que estão aposentadas, né? Às vezes falta alguma coisinha, vem cá para o bazar para nos ajudar, né? Então, quem quiser liberar espaço em casa, dar uma nova utilidade a algum item que não usa mais, ajudar nas obras da reforma da igreja e até comprar peças bonitas, de qualidade e com precinho, está aí uma boa opção. Eu expresso minha gratidão, porque muitas pessoas fazem a doação, coisas novas, né? Calçada nas caixas, roupas com etiquetas e outras roupas usadas também em bom estado de conservação. E por meio do número DDD 33 988 28 6774, que também é o WhatsApp, você pode saber mais informações sobre a Boutique Bazar. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu posto mercadorias três vezes na semana. Domingo à noite, na terça-feira à noite e na quinta-feira à noite. Eu posto todas as mercadorias novas que a gente ganha, tiro foto e posto. E as pessoas que estão no grupo, elas já vão separando essas mercadorias para elas. Aí, no outro dia, elas vêm apanhar. Temos clientes de Dom Modesto, de Dom Lara, de vários lugares, não é só de Caratinga, não. Temos de vários lugares. Então, elas podem, pelo WhatsApp, podem vir aqui no nosso bazar, loja fixa, física. Estamos aqui para atender com o maior prazer e o maior carinho, porque a nossa intenção não é só adquirir dinheiro, não. Aqui a gente também faz uma coisa de psicólogo, de conversar, de brincar. Então, o bazar vai além.